Estamos aqui no município de Afonso Bezerra, mais precisamente aqui na residência do vereador Neto de Zoraide, como é mais conhecido e chamado cariosamente. Neto de Zoraide, você que é um legítimo representante do povo como vereador, microempresário também, conhece bem os problemas aqui do município, vamos iniciar essa entrevista pedindo sua avaliação. Qual a avaliação que você faz como legítimo representante do povo do atual gestor? Qual a sua avaliação para o governo aqui de Jackson? Rapaz, eu vejo a administração de Jackson como uma administração muito séria, voltada para o desenvolvimento do município, um homem muito batalhador, lutador, patriota e vem fazendo uma grande administração, com infraestrutura, com desenvolvimento em todas as áreas. É claro que não é perfeito, deixa a desejar em algumas situações, mas o povo de Afonso Bezerra vai ter muito a se orgulhar e no futuro tenho certeza que ele ainda voltará à prefeitura de Afonso Bezerra, pois o povo vai reconhecer esse trabalho digno dele. Muito bem Neto, é você que é um legislador, vereador, também microempresário, como eu comecei no início da entrevista, sabe que hoje existe a necessidade, o sonho do primeiro emprego. Há esses jovens que sonham com o seu primeiro emprego, como você avalia e como você opina para que eles consigam realizar esse desejo? Sobre o primeiro emprego, o governo teve um projeto que desenvolveu, mas que acredito que já ficou um pouco ultrapassado, mas aqui o prefeito de Afonso Bezerra tem demonstrado muito interesse em trazer empresas... Oferecendo incentivos? Oferecendo incentivos e tudo, inclusive estive reunido com um empresariado, eu junto com ele, e o pessoal está vendo a possibilidade de trazer várias empresas, já tem empresas agrícolas gerando emprego aqui na região, e esse é um trabalho que ele vem se esforçando muito, visando melhorar o poder de renda da população. Neto, estamos em ano de eleição. A sua mensagem da população para uma perspectiva de futuro bem melhor, você que é um vereador, conhece bem os problemas do município, um pedido também ao governador Bob Sofaria, para que ele destine mais ações, traga mais melhorias aqui para Afonso Bezerra. Não entendi como. Um pedido seu ao governador do estado, para que ele traga mais benefícios, mais ações de governo para Afonso Bezerra. Como o Jax é um prefeito ligado ao governador, eu gostaria de pedir ao governador que tivesse mais atenção junto a ele, pois visse essa luta dele de desenvolvimento pelo município, que ele já fez várias manifestações, como veio de Natal para Afonso Bezerra Pé, reivindicando algumas situações, vai para Brasília, lutando sempre em prol do município. E eu peço ao governador que se sensibilize, que procure contribuir mais junto com o município, pois a gente tem um prefeito muito esforçado, a gente tem lutado bastante, mas infelizmente as limitações são grandes. Muito bem, Neto Zoraide, nós estamos vivenciando uma crise imensa. Você, conhecedor, sabe que é crise de várias naturezas, crise econômica, crise política, crise hídrica. Portanto, mesmo em meio a tanta crise, qual a sua mensagem a esse povo maravilhoso, esse povo glorioso, guerreiro e hospitaleiro aqui de Afonso Bezerra, para um futuro bem melhor, vereador? Repita, por favor. A sua mensagem ao povo de Afonso Bezerra, vá no futuro melhor. Bem, ao povo de Afonso Bezerra, eu vejo que nós estamos atravessando uma crise muito grande, política, financeira, e que, infelizmente, os políticos também são limitados e às vezes a gente é muito cobrado por determinadas situações, mas que a gente somos, vamos dizer assim, como eu falei antes, que temos um limite, nós gostaríamos de fazer mais, o prefeito tem se esforçado mais, mas que vamos torcer para que isso passe logo, e com todo esse esforço que o prefeito vem vindo e que o futuro que o prefeito tem feito e com o próximo que virá, que seja um prefeito que tenha, pelo menos, a vontade de trabalhar, de se esforçar, de fazer o melhor pelo município de Afonso Bezerra.